E no mundo animal também é preciso se preocupar com as questões relacionadas à higiene. Ainda não temos um sistema como este que acabamos de ver para os bichinhos, mas é fundamental que eles vivam num ambiente saudável. E hoje a nossa dica é voltada aos pássaros. Como fazer a limpeza corretamente das gaiolas? Bom, detalhes importantes e que previnem a multiplicação de bactérias e micro-organismos, que podem até levar as aves à morte. Essa limpeza deve ser feita, diferentemente do que todos pensam, essa limpeza tem que ser feita diariamente. Então, toda gaiola possui um fundo, onde ali fica restos de alimento, ali pode cair um pouco de água e as fezes são depositadas todas lá embaixo. Então devemos tirar esta bandeja de baixo, lavar com água também, bucha e sabão, e voltar para o lugar. Isso, essa higiene feita todo dia, evita com que esse animal tenha contato com até os esporos ou até a poeira que sobe dessas fezes, evitando que esse animal fique doente, evitando que esse animal desenvolva alguma patologia. Outra coisa importante é a escolha de bebedouros e comedouros. Nós sempre devemos utilizar comedouros e bebedouros de alguns materiais como aço inox, como porcelana, como acrílico ou plástico resistente. Nunca devemos utilizar comedouros e bebedouros de alumínio, pois esses podem soltar esse metal e acabar intoxicando a ave a longo prazo. Lembrando também que esses comedouros e bebedouros devem ser limpos diariamente. Então, todos os dias devemos tirar a comida que sobrou do dia anterior, jogar fora, porque pode conter fezes ali dentro. Devemos tirar o bebedouro dessa ave, limpar com água corrente, bucha e sabão, para que esse animal sempre tenha uma água limpa e potável para ser ingerida. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti